Como foram importantes os treinos para você, principalmente a parte mental, para você transportar o mental do seu treino para a sua prova? Porque se você chega em uma prova não sabendo o que você vai encontrar, ou nunca tendo passado por isso, se torna algo muito mais desagradável e até mesmo desesperador, né? Não sei quando é que isso acaba, que fim é esse, nunca tive numa situação dessa. É, assim, nos meus treinos eu tinha alguns dados, né? E esses dados foram importantes para eu saber, poxa, eu consigo, eu cheguei até aqui. Então, na prova em si eu ficava mentalizando aquele, olha, eu já fiz isso no meu treino, eu já senti aquela dor. Isso. Então, isso fica mais fácil, porque o seu volume de treino, muitas vezes dizem, pô, mas você está com um volume muito grande. Não, mas dá para você particionar esse volume e sentir como é que o seu corpo vai se adaptar àquele volume para a prova. E esse negócio do volume, né, cara? É bem legal, pô. Eu senti, assim, que muitos estavam com um volume muito grande, né? De treino, fazendo um longão de 60, 70, num final de semana, né? E aí eu vi que os treinos, eu, pelo menos, isso é bem característico de cada um, né? Eu me adaptei com o treino particionado no final de semana. Então, eu tinha um volume de 60, de 70, mas na semana toda, não só longão, né? Então, foi assim, final de semana, era sábado, domingo, treinando, eu não lembro, mas acho que era uma hora e meia. Sua mulher ia gostar de você ficar 70 quilômetros fora de casa no final de semana? Pois é. Isso aí também é bem complicado, né? Música 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 Música